Chico, que eu divulguei aqui o retrato do seu Chico aqui agora, graças ao nosso bom Deus, ele acaba de aparecer, né? O senhorzinho de 50 anos que eu registrava aqui, que tava desaparecido desde ontem à noite, e graças ao nosso bom Deus, tá? Alguém viu o seu Chico, ligou pra família, muito obrigado, Deus abençoe, tá?